Bem-vindo, bom dia Bom dia, Gabriel, bom dia Aos aqui presente Bom dia a todos Um abraço bem cordial E bem missioneiro a todos Que se fazem presente Aos amigos que estão expondo também Com as suas lojas, com os seus comércios Aos nossos colegas Eu quero dizer pra vocês Que a gente não pode ver defunto sem chorar Eu desde ontem Estava me forcando na peiteira Pra fazer uma gatinha fonte Estou trabalhando lá bastante Mas a gente sempre Faz sobrar um tempinho Pra compartilhar com os amigos E levar a nossa música missioneira Até vocês E vocês de casa que estão nos escutando Um abraço De duas voltas de medo, obedeceu a todos E vou cantar pra vocês Uma música que está em um dos meus trabalhos Que é Querência Missioneira Me arrepio quando canto O velho estilo campeiro Brotei do chão missioneiro Pátria jucra colorada Me criei na invernada Galoteando o redomão E tenho orgulho Deste chão É a minha querência amada Assim não fundando Acambula no garrão do país Eu cresci pela distância A minha estampa já diz Em rodeio e carreirada Vamos pago de São Luís A que esse chão foi campeiro Ela nos paga o missioneiro Eu creio que eu criei E vai E hoje eu estou escondido Eu gosto com barbaridade Na pele e chão colorado Que os encontro está salvado Em breve eu irei o pão Para matar a vontade E de malhar o galpão Ao pé do fogo do chão Bem distante da cidade Não importa a distância A saudade não apaga Alguém vai do que um planchão Se vai botar o nasceu A saudade não apaga O que me encerra o dedico Eu não tenho bola de esclava Vou enfrentar qualquer gris Por não à toa A saudade não apaga Porque eu sou desagradável O que me encerra o dedico O amanhecer na instante Ouvi no dedo do gado Ou fazer caso na mangueira Tirar o leite apoiado Outra cara e chorar O que me encerra o machado O que me encerra o dedico De lá eu não saio mais isto, nem de brincadeira Ou andou mais entomado, o que que a tua empolgueira Vivendo do meu vestido, vem na região da fronteira A minha terra querida, não passa o resto do meu medo O que ele sabe, seu nome é O tio Alvarez Silva, lá no São Luiz Gonzaga Ele que está expondo aqui também com a Zete Pilchers Fique à vontade, meu amigo, o senhor que comprou isso na barraca Fica mais uma pra nós, vamos perder a oportunidade Já estamos no primeiro, segundo e terceiro semestre Quero ser o trabalho e mais um com o Baitaca e Grupo do Fundo da Grota O qual eu fiz três anos, parceria com ele no Rio Ló Com certeza, então fica à vontade, o palco é seu Seja bem-vindo a Júlio de Castilhos Obrigado pela gentileza em participar da nossa programação Fica a vontade Obrigado, Gilberto, mais uma vez Um abraço de duas voltas e meia a todos os presentes E os de casa também, que ainda não compareceram no rodeio Olhei a perna por aqui, que está bonito, barbaridade E vai dar um domingo Bem, o Anácio Quem quiser comparecer na Zete Pilchers Ali tem alguns dos meus trabalhos, tem alguns do Baitaca também E de outros artistas da gravadora vertical A qual eu faço parte Zete Pilchers logo na entrada, aqui à direita Um abraço a vocês, então Saudades do meu Rio Grande E também tem alguns dos meus trabalhos Música Ele se achou que é o coração do meu Brasil Brindado a bordo, alegre e sem um show Por este eu tenho orgulho e sem grau no show Mas hoje eu estou distante, mas nunca esqueço de ti Os pago do meu rei grande, meu rincão, onde eu nasci O ensinando o coitinho, o que eu estou aí aí O todo é gaúcho e eu quero me divertir O rio grande, meu rincão, que é o coração do meu Brasil Brindado a bordo, alegre e sem um show Por este eu tenho orgulho e sem grau no show Quando o assalado aperta o meu coitinho e a gente fala Eu mando para o seu desejo, espalhando para a sala Me pedra a roupa, sangrando uma lança, a chuva da vó Estra de sangro e grande, pois não tem nada que igual Eu rio grande, mil e tantas mil Perícia, a chuva, a sede do meu Brasil Brindado a bordo, alegre e sem um show Por este eu tenho orgulho e sem grau no show Quando o carravo pago é tudo que já deixei O churrasco, o macho amargo e aprendi em que eu andei Seu patria, o migão e sença, tudo isso eu laçarei Asou a bordo, alegre e sem grau no show Eu rio grande, mil e tantas mil Perícia, a chuva, a chuva, a sede do meu Brasil E a bordo, alegre e sem um show Por este eu tenho orgulho e sem grau no show O meu amigo Alvarez Silva, obrigado pela participação Obrigado, um abraço bem grande para vocês todos os presentes de casa E até um dia, se Deus quiser Obrigado por nos darmos Sejam bem-vindos, Júlio B. Castilhos Alvarez Silva, que é lá Que são de Gonzaga Que são da Zé de Pilchers Quero tomar liberdade E chamar o meu amigo Meu irmão